Eu preciso descer mais aqui, saio do caminhão Onde é que está você que não saiu com você? Onde está você? Venha mesmo, venha mesmo Aleluia, venha mesmo, não deixe o diabo tocar em você 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 Leada e arrainda Desses filhos Vale a pena estar aqui, vale a pena Vale a pena ouvir a voz de Deus Aleluia Me vou Me fugir Tirei Amém, por favor Espírito Santo Diz pra mim Por me fazer pra não me dar Por aquele que só fez me amar Espírito Santo Diz pra mim Será que sou capaz de impossibilitar Amém, por favor 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 Elias, vem cá, Elias Mestre meu passado Está exposto, está aí Vem a casa, vem Vem a casa, profile Ah, vire Aonde tem mais alguém nesta noite, o meu amor me arremou Olha o que Deus faz, olha o que Deus faz, olha o que Deus faz O que Deus faz, olha o que Deus faz, olha o que Deus faz O que Deus faz, olha o que Deus faz, olha o que Deus faz O que Deus faz, olha o que Deus faz Olha o que Deus faz Olha o que Deus faz